Fala galera, beleza? É que eu tô com a gente trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou trazer a comparação do Airzone Mobile com o Airzone de PC jogando com a nova camuflagem reativa aí do evento de Halloween e no mapa Asilo. Vou tá comprando gameplay, inspeção de arma, recarregamento, tiro tentei colocar mais ou menos no mesmo lugar do mapa, mas lembrando aí também que o Airzone Mobile tá em beta as configurações gráficas não estão liberadas totalmente, então essa vai ser a comparação no Airzone Mobile beta com o Airzone de PC no Airzone Mobile vocês podem ver com o mapa um pouquinho mais escuro também, mas é isso, fiquem aí com a comparação dos dois jogos já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e comenta aí abaixo o que você tá achando do Airzone Mobile ó, lembrando, pra você que não tem o Airzone Mobile instalado ainda, vou tá deixando aí no primeiro comentário fixado o link do vídeo ensinando como baixar o Airzone Mobile. E pra você também que quer jogar o Airzone Mobile e também quer jogar com o melhor ping possível eu vou tá deixando o link da VPN aí no link fixado no primeiro comentário também é o melhor VPN pra você tá jogando o Airzone Mobile, tem hora que eu acho partida com 20 de MS porque esse VPN ele sempre tenta procurar o melhor ping possível pra você tá jogando então ele puxa o máximo pra tentar trazer o melhor MS possível pra você tá jogando se você quiser baixar, só clicar no link e já vai direto pra loja de aplicativo do seu celular então é isso, fiquem com o vídeo aí o inimigo está segurando Charlie o inimigo controla dois objetivos, ve atrás eles avanços Estão vendo o cargador! 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 Estão vendo o cargador!